Seguindo o Jornal da Onda com notícias ainda da nossa região, cerca de 450 tabletes de maconha, pesando aí 350 quilos, eles foram encontrados dentro de um veículo que furou uma blitz da Polícia Militar Rodoviária em São Sebastião do Paraíso, na rodovia MG 050. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, o motorista não respeitou a ordem de parada e houve uma perseguição por cerca de 2 quilômetros. Em determinado momento, o motorista perdeu o controle do carro, caiu num buraco e fugiu. Essa ocorrência teve início por volta do meio-dia, durante uma blitz que estava sendo realizada na balança MG 050, aqui em São Sebastião do Paraíso. De acordo com as informações que foram levantadas pela nossa equipe, o condutor de um Fiat Uno teria fugido dessa blitz, ocasionando aí uma perseguição por parte da Polícia Militar Rodoviária. Ainda de acordo com as informações que foram coletadas pela nossa equipe no local, próximo a um trecho conhecido como Curva da Morte, que na MG 050, como vocês podem ver nas imagens, esse condutor teria perdido o controle do seu veículo, vindo a sair da pista e acabar caindo com o seu veículo em um barranco. Ainda de acordo com as informações coletadas pela nossa equipe no local, com a Polícia Militar Rodoviária, após esse acidente, esse motorista teria saído do carro, pulado uma cerca e fugido para uma área de mata, não sendo até o presente momento no localizado. A Polícia Militar Rodoviária fez, então, o pedido para o apoio do helicóptero Pegsus, da Polícia Militar, que veio da cidade de Poche Caldas, e que está, nesse momento, fazendo a cobertura de toda essa área de mata, aqui próximo a MG 050, nos dois sentidos da pista, a fim de localizar esse indivíduo que ainda está em fuga. A Guarda Civil Municipal também foi acionada com um cachorro farejador, com um cão farejador, que já esteve aqui, já fez uma inspeção pelo carro, pelos pertences desse motorista, e está junto com a Guarda Municipal também, nessa área de mata, fazendo aí a procura por esse indivíduo, que empreendeu fuga após ter colidido o seu carro em um barranco. A gente está fazendo uma operação brilho de trânsito, aqui no KM 400, da MG 050, São Sebastião do Paraíso. Quando gerou, a gente avistou esse veículo, gerou o sinal de braço, para que o mesmo parasse, para fim de fiscalização. O condutor desrespeitou a ordem de parada e evadiu em alta velocidade, inclusive passando pela contramão ali. O condutor pôr na sua vida de terceiros em risco, né? E, nessa fuga, ele pegou sentido à cidade de Itaú de Minas. Imediatamente, embarcamos na viatura e passamos a acompanhar o veículo. Sendo que, dois quilômetros à frente, no KM 389, o condutor perdeu o controle direcional e saiu à esquerda da via. Então, logo que saiu da via, ele caiu no abismo, né? Desembarcou do veículo, pulou uma cerca e entrou numa mata fechada, que diz nas proximidades, abandonando o veículo, né? Ao que a gente foi aproximar do veículo e verificar, constatamos que o veículo estava carregado com drogas. Nesse momento, o veículo, ainda aqui no local onde ele sofreu o acidente, aguardando a chegada da perícia técnica da Polícia Civil, mas já é possível identificar aí vários tabletes de maconha dentro desse veículo. Logo, aproximadamente, aí, uma estimativa que a nossa equipe fez em torno de 200 a 300 tabletes, pesando cerca de um quilo cada. Dentro do veículo também foram encontradas algumas placas de veículos, inclusive a placa desse Fiat que se envolveu nesse acidente após essa fuga, é uma placa de Londrina. E agora, a gente aguarda aí a chegada da perícia técnica da Polícia Civil para fazer o levantamento, para ter aí um valor real, né? Um número real de quantos quilos de droga foram encontrados dentro desse veículo. Após a chegada da perita da Polícia Civil, o veículo foi retirado do local por um guincho e levado até o posto avançado da Polícia Militar Rodoviária, que fica ao lado da balança da MG 050. Lá, foi feita a retirada e contabilização das drogas, que totalizou cerca de 450 tabletes de maconha. De acordo com as estimativas, o material apreendido pode chegar a até 2 milhões de reais. No caso aí, foi 450 tabletes, né? A gente está fazendo a averiguação por quê. O veículo estava com placas de um uno vermelho, com as mesmas características, porém o chassi não bate. No interior do veículo, achamos mais um conjunto de placas, que também era de um uno vermelho, que também o chassi não bateu. E em levantamentos com o número do motor, descobrimos que o veículo não tem queixa de furto e roubo, e é da cidade de Mato Grosso do Sul. As equipes da Polícia Militar Rodoviária e Polícia Militar seguem em busca do suspeito, que já foi parcialmente identificado. No momento da fuga, ele entrou num local muito difícil de acesso, numa mata fechada. Foi necessário acionar a região aí. Tivemos apoio aqui de militares do 43 BPM, do PECS, da aeronave, pessoal da Guarda Municipal com o Cachorro, vieram todos para cá para a gente fazer o circo.